a ULTEN 10 a ULTEN 11 Se tivão não vai, mano... Copyright e oventai... Copyright Banda Gana, se vê o do... Mano vamos, vindo Vi no meu合 com o álcool, não abozimos Tchau, gente. Não, não é? Não. Não sei se não. Vamos lá no Scorpe. Dois. A Scorpe? 300 gramas. Boa Boa Boa. Cora, copyright? Talco? Ah, eu vou te ouvir, copyright é bom. Diça, diça. Não vamos lá, vamos lá no Golf. Tauuuu. Pustiš glas, točno kodas turvine čuji. Tauuuu. Ele? Da. Sime, more, krešo. Ogrančenje je 90, mi smo dimo 60. Še mu se lovliš, nemo, kovor si. Tako ti imaš, no? Tau, papruče, vodijo, vodijo. Vodijo, vodijo, vodijo. Tako te staneš. Koguň, guň. Tem portulara znamr da, smysli. Ovo. Tem portulara, tuče, vodijo. Tem portulara, vem. Tem portulara. Terminamos. Iram mutuos. Tem portulara. Capričaný. Tem portulara. Vivena, vivena. O que é isso? Onde estamos nós? Matemática? Agora vamos falar, damos algo. Mas tem um fulho lá. Tem um fulho lá. olha, veja, olha, veja 36, tem 10hz, olha, Marcos, vou ter lá vocemos eles para o Prícoloc, veja Prícoloc veja, mas não pode assistir Abo O que é isso? Não, não é? Tudo bem. Tudo bem. Ahn. Não, não é, moleque. Não, não é? Não, não. Abre, abre, abre! Não posso falar mais. Não posso falar mais. Não sei. Abre o conteúdo, abre! O que é o conteúdo? Olha, olha. 3,00. 2! É isso aí. Isso é diferente, não é o Golfo. É isso aí. É o VAR, é o VAR. Quem vai ser um pouco mais... Onde está se esclarecendo? É o VAR? Abre, averb não se agrega. É isso aí, por favor. E você se mova! Não não pode ficar. Não pode ficar najeção. Abre... Abre... Fui, ele era do que eu falo. Não posso ficar novas. Não pode ficar novas,ORA. Alphora e ispala Sim Veja, eu não vou... O que? Eu não vou parar, eu não vou parar Você só quer fazer isso? Não, não... Mas você não... Mas eu não vou... 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 Eu não vou parar... Para ir para a direita的话, eu vou ir para... Eu não vou parar... Mas eu vou dar uma途sel de volta. Eu vou dar uma tinta para a jogada, não conseguiu. Eu vou chegar a câmera de perto... Não, não... É um pouco, eu vou virar... What? O que é? O que você não vai ter? Não, não, não. O que é que eu estou novas para tirar viva? Não, é isso aí? A ver se o que é o que é? E aí? É isso aí, gente. É isso aí, gente. Estamos lá. Ah, eu a gente ainda tem um buraco. É isso aí, gente. Tietna, a gente tem que ver lá. Tem gente. É isso aí, gente. Olha, você pode ir pra cima. Olha. Não só aqui, só aqui, mas por aqui. É isso aí. É isso aí, gente. A roca não vai, é o homem. É muito mais rápido do teu carro. A gente tem um carro. Veja, veja, veja. O resto é o retrovizor. E aí? E aí? Agora vamos lá. Adi, osta! Adi, adi, adi.